vou usando então a cor menta para eu chegar bem próximo aqui ó com o menta pertinho da perna dela e vou puxando puxei com menta vendo onde está faltando tinta vou ver com o verde glacial aqui ó cuida minha fita aqui do lado da fita para dentro vou entrando aqui onde eu vejo que precisa para fazer a transição dessas duas cores aqui né então não estou usando diluente aqui embaixo ou a misturinha ou o aquarela silk não estou só usando a tinta pura certo então aqui eu venho pertinho da fita aqui para dentro com o meu verde glacial movimentos na horizontal continuo com o meu glacial verde glacial aqui da fita para dentro da fita para dentro aqui eu misturo a movimentos circulares bem nessa beiradinha porque daí ali eu faço a mistura bem do nosso meus dois tons aqui ó foi encontrado ali né vou entrar com verde menta aqui mais próximo e vou levar um pouquinho mais sobre o meu glacial aqui bom feito essa parte eu vou agora colocar os tons mais escuro com um pincel menor lixado e podado na realidade que o meu 10 vou hidratar ele na minha água aqui e vou já colocar fazer esses cantinhos aí com o meu verde grama quero verde grama nesses cantinhos aqui ó aqui ele é a parte da grama então eu venho aqui e começo a colocar esse verde grama aqui pertinho do risco ó e eu venho colocando certo certo pertinho aqui vou esfumando para cima do meu verde menta né coloco aqui um pouquinho mais esse verde grama aqui ó vou deixando a começando a minha pré a minha pré sombra aqui né e a minha profundidade eu vou vir com outro tom aqui para dar mais profundidade então coloquei aqui o verde grama em alguns pontos certo certo coloquei aqui e vou cuidando do meu risco e quando eu saio do risco para fora eu vou fazer movimentos conforme o meu risco ó é assim eu vou trazendo essa tinta dessa forma mesma coisa eu venho aqui com verde grama ó ó sapatinho dela a meia sempre com a tinta virado para o tecido varro aqui vou colocando a tinta viradinha para o meu tecido meu risco desculpe ó e venho fazendo aquele movimento ó conforme o nosso risco tá se afastando para ficar aquela sombra no nosso chão aqui até então tá ó ó e me afastando e agora eu vou vir com uma profundidade que vai me dar mais profundidade que será o pântano tá poderia usar até o nosso pinheiro vou pegar o pinheiro aqui um minuto passar com meu braço bem na frente mas eu vou usar um pinheiro aqui em vez do pântano tá usar um pinheiro onde eu quero deixar mais profundo aqui ó mas aí é mais é aquela coisa que eu disse para vocês mais perto do risco não avanço muito e venho ó deixando mais marcadinho pertinho do risco não saio com ele não ó muito distante não então venho e vou deixando ó aqui no meio também ó venho ali no meio venho seguindo aqui o sapatinho dela e vou colocando nessa parte aqui ó ouvindo e chegando lá pertinho da perninha dela suba um pouquinho mais se tomar onde vai deixar mais escuro vou sim utilizar o pântano aqui mas eu quero só nos cantinhos bem pertinho do meu do meu risco assim ó muito é muito pouco não existe né pouco da minha tinta ó só um pouquinho do pântano nessas entradinhas só aqui ó nem vou afastar muito onde eu acho que precisa ó coloco aqui e aqui nessa beiradinha limpei o meu pincel espalhei a tinta aqui o excesso de tinta e vou deixar mais profundo assim vou lavar o meu pincel os cachorrinhos vamos pintar esses tons aqui eu vou usar o verde glacial para mim iluminar um pouquinho essas gramas aqui ó vou preenchendo elas ó com o verde glacial depois eu venho dando profundidade então aqui eu vou colocar onde tá pegando a parte da grama coloquei tudo glacial fiz isso vou vir com o meu verde pinheiro aqui vou colocar um pouquinho deste lado um pouquinho deste lado e um pouquinho deste lado e deste lado aqui para dar aquela sensação de mais sombra né ó então coloco aqui puxa um pouco ó puxa um pouquinho aqui e perto do meu risco eu vou colocando ó certo vou entrar aqui com um pouquinho do meu pinheiro deste lado aqui eu quero deixar um tomzinho mais escuro aqui ó agora lá em cima daquele glacial lá eu vou vir com um pouquinho do meu kiwi para eu iluminar mais esse ladinho com o kiwi ó aqui ó em cima do glacial ali eu vou iluminar um pouquinho mais com esse kiwi ó coloco aqui o kiwi as graminhas mais altas ó eu botei o kiwi e deixei a sombra no pinheiro lá aqui eu já vou entrar com o kiwi ó colocando o kiwi aqui sobre que essa graminha está sobre a nossa pipoca poderia pintar depois mas eu já estou com o tom aqui vocês podem pintar depois tá pois pintarem lá a nossa caixinha da pipoca tá mas eu já vou aqui como eu já estou no tom depois é só cuidar realmente o tom ali quando eu chegar perto ali para não borrar então eu solicito para vocês que pintem a parte do elemento que está embaixo para depois vir ou que vai sobre né vou vir com o pinheiro aqui dando umas marcações aqui e assim deste lado eu vou ó puxando esse tom deixando ó só onde eu quero que fique aquela sombrinha mesmo e não é muita coisa só para deixar assim a graminha vamos fazer o outro lado aqui neste lado aqui já vou vir com verde kiwi ó marcando essas minhas graminhas aqui vou esfumando quando desço ali para baixo né quando eu desço aqui perto do outro bom eu já vou colocando a movimento circulares para gente poder deixar mais suave suave o final de um tom para o outro ou seja fazendo a nossa transição de um tom para o outro fiz essa parte vem lá no pinheiro e vou demarcando deste lado vou ouvindo aqui no pinheiro e marcando bem aqui ó ó fiz isso ó e já suavizo aqui embaixo também certo aqui deixa eu só colocar aqui tem uma graminha então vou botar só um verde mais escuro aqui o pinheiro vou lavar o meu pincel que eu tava com um tom mais escuro vou vir no nosso verde kiwi e vou colocar essa graminha aqui ó bem por cima aqui ó certo deixar esse efeito assim tá bom então aqui fica este fundo desta forma até então vamos fazer agora vou aproximar mais para a gente fazer as outras partes que eu vou fazer tá na realidade aqui o vestidinho vestidinho não fazer a pipoca pertinho da nossa pipoca para que a gente possa ver aqui a pintura dela tá vamos pintar a pipoca depois vamos para a bandeirinha ali de cima já vou deixar até posicionado aqui para mim também poder depois fazer as bandeirinhas aqui ao redor de iluminar mais aquele canto lá por enquanto não estamos usando esse canto então vamos lá vamos pintar esta parte da nossa pipoca aqui na realidade vou estar usando os tons ali marfim estou lavando meu pincel marfim estou lavando meu pincel marfim ali então vamos utilizar o marfim vou usar um pouquinho do nosso só um minuto aqui nosso marfim um pouquinho do nosso jatobá aonde eu vou estar dando uma escurecida nesse pacote ali junto ao principalmente com o nosso vermelho como acabamento desse pacotinho aí certo então vamos fazer ali vou vir com marfim com a minha base e vou preencher aqui ó vou vir com marfim preenchendo toda essa minha base da minha marfim ele tem a divisão então eu venho com marfim desse lado que não seria um pacotinho totalmente branco ele seria um um pacotinho meio puxadinho assim para um cremezinho tá pessoal então vou vir com marfim aqui ó colocando marfim coloco aqui nosso marfim coloco aqui nosso marfim coloco aqui nosso marfim coloquei e assim eu vou preenchendo toda essa base porque a minha base desse pacote é o nosso marfim tá então estou vindo aqui com marfim vou preencher ali já também com marfim coloquei marfim preencho bem tá porque que eu tenho que preencher bem a todas as partes aqui porque eu vou vir com outro tom aqui e a minha base ela tem que estar bem completa então eu coloco em todas as partes aqui que já é a dobra para indo para lá então aqui vai ficar toda preenchida mas eu acompanho o risco ali do meio e pinto dessa forma para cima e para baixo deixando esse tom assim que já tem o risco do vermelho que eu vou botar nesse pacote venho aqui e vou preenchendo o meu pacote então vou aqui no último pedacinho coloquei todo agora eu vou vir com a cor jatobá tudo é da acrilex tá agora nesse momento quando mudar para uma outra marca que nem foi do do nosso caribe então estou com agora já tô com o então estou com o bairro e vou em algumas partes deixando assim ó mais escuro pertinho mais aqui vou ó levando aqui eu vou trazer mais perto deste lado deixando aquele outro lá só com a sujeira do meu pincel aqui eu venho misturo bem com esse marfim aqui também aqui ó é pouquinho ali dali eu venho puxando até para outros outros ladinho aqui ó então coloco aqui bem pertinho da minha pontinha aqui vou puxando esse jatobá vou lá a mínima coisa meu pincel coloco aqui aqui também nesse ladinho aqui ó bem espalhando aqui levando um pouquinho dele para cima ó mesma coisa faço aqui vou subindo aqui embaixo já utilizo um pouco do jatobá que eu já tinha lá e vou mesclando todos esses tom ó vou com o jatobá vou ver bem aqui ó ladinho que essa aqui é marcado ali vou deixar bem marcado porque aqui a dobrou para lá o pacote então já vou deixar o jatobá mais em evidência deste lado aqui desse lado de cá ó certo agora lá em volta daquele outro tom lá tirar o excesso do meu pano e vou ó colocar deste lado de cá um pouquinho lá em cima aqui ó aqui a mesma coisa aqui para baixo vou deixando esse tom mais marcado para cima e deixando o meio vou vir com o jatobá aqui nesse cantinho ó bem aqui pertinho da saia que é onde fez a sombra tirei o excesso do meu pincel e venho mesclando esse tom assim ó mesclei volto aqui marcando aqui também ó pincel bem de pezinho e vou vir com o meu branco aqui no meu pratinho e vou dando uma luz em alguns lugares que eu desejo por exemplo aqui mais perto ó vou vir com o branco desse lado de cá bem na beiradinha vou lá no meu branco e vou deixar essa partezinha aqui ó mais branquinha ó parte de cima aqui também só que ela não vai ficar branco branco tá pessoal vai ficar misturadinho com marfim né mas ela vai dar uma luz mais aqui nessas partezinhas aqui então ó vem colocando sujo mesmo por cima do nosso marfim né o branco fica sujo ó vem aqui aqui também aqui eu marco um pouquinho puxo para baixo ali e aqui a mesma coisa lá para cima e aqui só com a sugerinha do pincel vem ó deixando mais esse papel pardo aí né não é branco feito esta parte vou vir com o vermelho daí eu quero vir com o vermelho até vou colocar o tomate certo certo vermelho tomate para dar um efeito legal vou vir com o tomate e vou fazer os risquinhos então posiciono bem o meu pincel de pé ó coloco o risquinho aqui e sigo lá para cima esse risquinho ó ó que cuida aqui embaixo ó mesma coisa aqui vou vir aqui com o tomate aqui ó ó ó ó são isso aqui só um risquinho tá no próprio papel então eu não vou precisar fazer sombra ao lado coisas desse tipo tá então é só a estampa dele então vem coloco aqui ó vermelho tomate vou seguindo o meu risco ó ó sigo daqui para baixo vou aqui também ó sigo aqui em cima se preferirem pode usar o filete aqui é a minha dobra não tem nada a ver ali então o meu vermelho tomate eu já venho aqui tá pode usar um filete um 421 se assim precisar né mas o meu chato aqui pincel chato lixado tá bem bom para passar esse essa parte aqui que eu quero ó a mesma coisa faço aqui ó ó seguindo o risquinho vou termino aqui embaixo e lá no cantinho vou botar mais um risquinho para acabamento certo posso voltar aqui eu vou limpar bem meu pincel que eu tava com vermelho tomate e vou lavar bem meu pincel porque esse tá bem cortadinho bem né e vou vir com o jatobá aqui ó nessa parte novamente aqui deixando mais escuro pra lá ó achei bem marcado pra lá sujeirinha do meu pincel eu já aproveito aqui aqui também vou subindo um pouquinho aqui eu venho com um pouquinho do jatobá e vou fazer agora com o branco essa aqui ó bem na parte de cá então vou virar a tinta pro lado de cá e vou deixar bem marcado com o branco aqui ó esse essa divisória dele aqui que dobrou pra lá então aqui fica bem mais branco dividiu pra ir pro outro lado de lá posso esfumar um pouquinho mais esse tom aqui pra deixar mais próximo ó ó pincel bem de pézinho ó certo a parte da pipoca ali onde a gente vai escrever depois eu vou utilizar aqui branco porque daí vai me aparecer a parte de baixo lá do do meu carbono ali né vai aparecer então vou botar branco aqui vou só preencher de branco essa tarja aqui ou se essa marquinha aqui escrito pipoca né na nossa ó então só preenchendo preencho bem vou preenchendo aqui os cantinhos bem feito puxo essa tinta pra lá pra deixar bem a trama bem a trama bem do meu tecido bem preenchido ó coloquei lá em cima cuido a lateral aqui e venho puxando essa parte eu vou ter que deixar secar pra mim poder escrever pipoca tá se não vai manchar todo o meu trabalho então esperem secar pra depois escrever pipoca aqui em cima certo fiz isso com o branco deixei preenchido assim pois com acabamento vou vir fazendo ao redor aqui com tom até eu posso fazer agora não tem problema posso vir aqui com sépia posso vir aqui com sépia pra te dar uma tonalidade aqui ao redor ó vim com sépia bem aqui ó no costadinho de todo esse branco que eu vou vir com sépia ó vou deixar marcado essa parte aqui do sépia vou puxar um pouquinho ó aqui também com sépia com sépia mínima coisa no meu pincel ó venho com sépia aqui sépia mais marcado aqui ó aproveitando que o branco ainda tá bem ali né e venho desse ladinho aqui também fazendo todo ao redor aqui é só sujeirinha do meu pincel e aqui eu finalizo também com esse sépia ó vou tirar o excesso do meu pincel vou aqui esfumaço melhor essa parte ó lá eu volto vou lavar com meu pincel pra deixar mais em evidência aquele lado de lá o branco volto com o branco e faço bem lá ó aquela partezinha bem mais ó certo até então é isso aí tá vamos pintar as duas deixa eu ver aqui vamos pintar as duas bandeirinhas aqui tá bem legal ali vamos pintar essas duas bandeirinhas vou posicionar mais pra lá minha bandeirinha aqui e essa aqui e esta aqui vamos lá então a bandeirinha aquela ali eu vou estar utilizando as cores né que eu desejo aqui o amarelo e amarelo limão e laranja amarelo limão e laranja tá então eu vou vir com esse tom meu tom base aí vai ser a base não né aí vai ser as tirinhas né vão ser em tons laranja e amarelo limão então tô aqui separando já vamos começar aqui então vou vir lavei bem o meu pincel vou vir com amarelo limão eu quero mais nesse nessa segunda parte então é mais preenchimento nesse aqui vou vir com amarelo limão ó amarelo limão pulo um vou lá no próximo amarelo limão vou cuidando aqui e desço ó só usando o amarelo limão aqui ó cuido aqui os cantinhos com o nosso amarelo limão e sigo do outro lado aqui com o nosso amarelo limão vou limpar meu pincel porque eu vou voltar com laranja agora né laranja ó cuido o contorno então venho mais pro lado do amarelo limão ali e venho puxando com esse laranja aqui ó venho venho com o laranja preencho aqui aqui ó faço o movimento assim de vai e vem pra que as cores faça uma transição que não fique aquilo tão marcado aqui ó vou lá no laranja novamente vou vir nessa parte do meio aqui vou vir com laranja e vou preenchendo aquela parte ali então venho ó coloquei ali puxo aquela pontinha lá e venho puxando aqui ó ó puxo esse laranja e vou fazendo o acabamento ao redor aqui ó e vou fazendo o acabamento ao redor aqui ó então deixo o mais reto possível ó certo? vou lá no laranja na parte de cima e vou ainda no meu canto ó pode usar um pincel menor se assim desejar aqui tá? então pode usar um pincel seis quatro até um quatro tá bom tá? estou usando aqui um dez mas pra mim aqui está bem tranquilo então coloquei ali só preenchimento mesmo ó vou fazer esse movimento de vai e vem ali pra gente poder deixar mais suave tem um cantinho lá e um cantinho de nada aqui então venho aqui ó ó coloquei fiz aquele acabamento lá sobre a cordinha e vou vir aqui bem nesse cantinho que eu vou bater com o meu pincel até meio de ladinho ó mais pro lado mais pro lado aqui na pontinha pra deixar aquele cantinho lá completo vou lavar o meu pincel e vou voltar com um pouco do meu amarelo limão aqui onde eu vejo que ficou faltando aqui no meio aqui nesse cantinho ó vou deixar mais retinho aqui ó amarelo vou vir aqui nesse cantinho também ó vou deixar mais retinho aqui ó vou deixar mais retinho aqui ó certo? laranja retorna aqui pra deixar mais prontinho aquela parte ali aqui também isso aí certos cantinhos bem feito aqui fica amarelinho e esse amarelo limão com esse laranja aí vamos fazer a próxima aqui a próxima eu vou estar utilizando o tom rosa inglesa com rosa escuro rosa inglesa rosa escuro vou estar utilizando aqui o rosa inglesa em toda essa bandeirinha então ela será minha base com rosa ó coloco aqui vou fazendo isso e vou vir com um pituar menorzinho que eu tenho aqui o 46200 e vou ó já preencher aqui pra mim ser mais rápido pro vídeo então é só preenchimento mesmo venho aqui com rosa inglesa cuido os cantinhos aqui o cantinho e vou lá em cima ó vou cuidando mais os cantos claro que eu vou usar um pincel chato e lixado pra deixar melhor acabamento pertinho da cabeça dela mas aqui em si vai ficar ali desta forma venho com o pincel lixado e faço acabamento melhor aqui no cantinho ó deixo bem puxo essa tinta pra dentro faço nesse canto também puxo ela pra dentro vira a tinta aqui pro lado do meu risco ó coloco aqui puxo aqui é pertinho da orelha dela que entra um pouquinho eu entro com a tinta e vou seguindo o cabelo e vou seguindo o cabelo dela aqui pra ficar bem acabado quando eu vir lá com o cabelo ele vai ficar perfeito lá entendeu então eu venho aqui certo fiz isso espalho bem essa minha tinta vou vir com a parte de trás de um dos ou um pinta bolinha como assim vocês preferirem eu no caso vou usar a ponta de cima do meu pincel e vou vir com o rosa escuro aqui fazendo ó essas bolinhas aqui ó faço voltinhas com a tinta e vou deixando ó esses tons de puá né em volta aqui venho aqui também deixando esse puá bem redondinho vou aqui também tem mais outro pincelzinho bem de pé te ajuda a deixar bem redondinho aqui vou vir aqui ó ó vamos ver onde precisa bom agora com esse mesmo pincel vou vir com um pouquinho do meu rosa escuro e vou vir aqui ó embaixo ó embaixo aqui e vou colocar esse rosa escuro e espalhar ele um pouquinho quero mais um detalhezinho aqui na volta ó venho com o rosa escuro e marco aqui ó rosa escuro aqui também nesse inglesa sobre o rosa inglesa que é aquela sombrinha básica vou aqui mais ou menos e levo esse tom pra lá então vem aqui pertinho da cabeça dela ó suavizo pra dentro e suavizo aqui pra dentro também deixando esse tom desta forma aqui sobre o rosa inglesa ó marquei mais as pontas e aqui mais pra dentro ó pertinho do chapéu e assim vai ficar essa bandeirinha certo? agora vamos partir para a segunda parte tá? me siga aí me compartilhe deixe o seu like e se inscreva no canal deixe seu joinha aí se está gostando deixe a sua dúvida e pergunta que eu respondo e partiu daí pra parte dois Então, vamos lá.